Alô YouTube! Deixa aquele like baroto, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, é nóis! Valeu! Salve rapaziada, trazer pra vocês aqui mais um conteúdo brabíssimo de Genshin Impact. Hoje eu vou trazer pra vocês uma maneira muito boa de você farmar XP pra artefato. É um recurso muito limitado. Você vai chegar no final do jogo e basicamente vai estar cheio de artefato pra upar, principalmente quando você começar a dropar aqueles dourados e você não vai ter recurso. Então, se eu soubesse desde o começo que era pra eu ter feito isso, hoje eu já estaria com meus artefatos tudo no 20. Mas infelizmente, vocês vão ver que na hora que eu abro, falta recurso aqui pra upar artefato, que é os artefatos 1, 2 e 3. Então eu venho trazer aqui pra vocês como vocês vão farmar XP pro late game, pros seus artefatos e que você pode fazer todos os dias. Pra quem não sabe, pra mim não vai aparecer aqui, porque eu já fiz, mas sempre tem esses spots aqui nas casas, barris, algumas coisas, que eles dropam artefatos. Eu faço isso aqui todos os dias, então eu já testei, já sei tudo, decorar de onde é. Já sei onde tem, onde não tem, tá marcado no mapa aqui, ó. O primeiro, a rota sempre começa por aqui. Então eu já sei todos. Dá em torno de 55 artefatos. É muita XP, é uns 5 levels de um artefato que você consegue upar em um dia só. E eles dão respawn a cada 24 horas. Eles não dão respawn quando o server reseta. Se você terminou de fazer a rota 2 da tarde, você no outro dia, 2 da tarde, eles estão voltando. Então é essencial você fazer isso aqui todo dia, sempre que girar, você fazer. E eu vou mostrar também algumas coisas, algumas dicas, alguns truques que você pode fazer. Vou mostrar como é que eu faço a rota. Tá em torno de uns 10 minutinhos, se você já souber ela decorada. Se você não souber, você vai ficar olhando pro vídeo, vai vir, ô Judite, onde é? Aí vai demorar 20, 30 minutos. Mas é muito importante, é muito melhor do que você sair, tipo, rodando o mapa inteiro, ficar matando boys um atrás do outro. Os boys, eles dropam aqueles rosinha, né? Mas não compensa muito, a não ser que você tenha muito tempo disponível, que aí você passa 2, 3 horas matando boys. Porque os boys, você mata uns 10 pra dropar um. Então isso aqui já é garantido, isso aqui você faz 10 minutinhos e já era. O primeiro você vem aqui e pega aqui. Não vai ter nenhum aqui mostrando o meu, porque eu já acabei a rota. Então fica até mais fácil de eu fazer o vídeo fazendo assim. Então o próximo você vem aqui. Isso aqui eu faço todo santo dia, ó. Aí você pega, tem um aqui. Você pode usar dois Anemo na PT pra dar speed. Pode usar pote de food também pra fazer isso aqui mais rápido. Você pode usar o Bunny Hop, que a gente chama, que é pra ficar pulando assim, ó, pra ir mais rápido também. Tem alguns jeitinhos, alguns truques. Vocês vão achar algumas caixas dessas que dá pra abrir, mas como eu já sei quais que vem artefato e quais que não, fica mais de boa. Você vai achar fruta por aqui, vai achar um monte de coisa. Mas o do artefato é bem aqui, ó. Eu vou mostrar só as do artefato. Vocês veem que já tá quase tudo marcado no mapa, porque eu já cansei de fazer isso aqui, ó. E tem outra bem aqui. Aí beleza, você terminou essa rota. Fez essa, fez essa. Aí tem uma bem aqui. Vou mostrar passo a passo. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntam. Os outros materiais que tem nessas caixas, eles também dão respawn. Aí vem uma, tem bem aqui. Eles também dão respawn, mas não é importante. Ali tem pedra, né? É umas pedrinhas de ferro. Então não é de tão importância. Lembrando que essa rota é pra farmar XP pra artefato, hein, galera? O que é muito importante. Ah, se eu soubesse disso aqui durante o começo do jogo. Hoje eu já estaria com meus artefatos muito mais upados. Tem alguns lugares que você vai achar, Judite, eu achei um lugar aqui que pegou artefato que você não falou. Possivelmente, pode ser que eu não conheça todos os lugares. Porque você vai aprender novos lugares e tudo. Alguém lança um spot aí que você não sabia ainda. Então pode ser que tenha um ou outro que eu não mostre pra vocês. Mas qualquer coisa, se eu descobrir, qualquer coisa eu posto no Discord ou aqui. Fechou? Então vamos aqui, ó. Você vai usando aqui do Bunnyhop. Pra quem sabe isso aqui vai mais rápido. Mas isso aqui é pros mais tryhard. Aí você vai pegar aqui, tem aqui, naquele baú e tem aqui, ó. Fechou? Aí daqui, você vem pra cá. Vocês só vão acompanhando aí no mapa. Isso aqui é brabíssimo. Depois que você pega isso aqui, você nunca mais vai querer farmar aqueles boys, viu? Eu não tenho paciência. Eu nunca farmei boys. Tem gente que farma, mas... Eu vou passar duas horas matando bichinho lá, um atrás do outro. É bom pra você pegar os materiais, né? Os boys é muito bom pra você pegar os materiais que precisa. Mas pra mim, particularmente, nunca faltou. Você vai achar aqui o artefato. Do outro lado, você só vai achar comida, a minera e por aí vai. Eu meio que já faço uma rota específica, né? Que é bem mais fácil. O tempo você vai decorando. Então você vem pra cá, ó. Acabou aqui, você vem pra cá, pá. Esse aqui, já já que eu vou mostrar agora, é um dos que vem mais. Vem uns 6, 7. Tá muito XP. No final, eu vou mostrar pra vocês. Ou então, vou botar aí embaixo o tanto de XP. Se eu não me engano, ontem eu fiz isso aqui. Deu 55 artefatos no total. Tem um bem aqui, ó. Tem outro ali. Ah, Judite, mas aí na sua tela não tá aparecendo nada. É porque eu já fiz, né? Tô esperando o cold-down. E eu queria mostrar pra vocês. Falei, vou lançar essa dica aqui brabíssima. Porque eu não sabia. Se tivesse me dito, tem outra no baú aqui. Vem pra lá, tem só minera e pá. Aí você vem pro canto mais brabo de todos. Que é ali em cima. Isso aqui é um dos lugares que mais tem. Aí aqui, aqui, achei, ó. Tudo isso aqui é artefato. Artefato, hein? Artefato aqui, aqui, aqui e dale. Aí você vem e volta aqui. Que nem no meu mapa eu acho que eu marquei. Mas você vai encontrar artefato bem aqui. Aqui, pra alguns, respawnas. Pra outros, não. Pra mim, não respawno particularmente. Mas aqui é bom dar uma checada a vocês. Aí daqui, você vem pra cá. Lembrando que isso aqui é pra XP dos artefatos, hein? Pra você, quando você pegar os T4 bolados, T3, sair juntando e ter todos esses recursos. Tem bem ali na casinha, pá. Eu nem paro pra matar bicho, não. Perde muito tempo matando bicho. Eu venho aqui, ó. Só pego, saio fora. E faço essa rota todo santo dia. Se alguém sabia, já postei. Eu sabia, Judite. Se não, vão postando aí. Pô, Judite, faz mais vídeo aí. Dica esse paco. Aí sim, ó. Aí tem mais aqui. Aí beleza, fechou. Aí você vem pra cá. Aí você vai encontrar bem aqui. Aí a mais chatinha é essa aqui que você tem que subir lá em cima. Aí você precisa, quer um pouco mais de estamina. Porque você vai subir, vai pegar um lá do lado do acampamento. Deixa eu ver se dá pra vir por aqui. Porque aí fica mais fácil. Não precisa subir. Dá, hein? Mais fácil fazer por aqui, ó. Ó, você vem aqui. Tem aqui também. Vai encontrar mais artefatos. Aí beleza. Veio pra cá. Terminou, né? Pegou esse aqui. Vem aqui pra cima. Daqui pra cima você pula. Você vai encontrar lá naquelas cabaninhas ali, ó. Lembrando, 6 horas da manhã resetar o server. Não adianta. Se resetar o server, não reserve os artefatos. Eles resetam o vídeo todo. Pelo menos esses aqui que eu tô mostrando. Eles resetam a cada 24 horas. Meu dito, você já testou isso aí? Ou você tá falando que não sabe? Já testei. Pode ser que um ou outro não apareça. Já aconteceu ter casal. Um local específico não aparecer pra um. Mas quase todos vão aparecer. Só segue a cá. Eu não dou a cá errada pra vocês não, viu? Me pediram muito. A galera viu fazendo, ó. Pega aqui. Aí aqui também tem. Aí você vai ali e pula. A galera me viu fazendo na live. Se você não viu as lives ainda, tem as lives no Twitch lá. Twitch.tv. Barra C9. Judite. Segue lá. Muito. Todo dia. Às 12 horas até às 8. Conteúdo educacional. Para menores, maiores de 18 anos. Tem pra 12 idade. Criança, véi. Como? E é, papagaio? Tem pra tudo. Ó. Vai ser cair aqui embaixo, pá. Vai ter outro artefatozinho aqui. Só o pitel. Só esperando você pegar. Vou pegar esse aqui. Eu tô precisando esse aqui, ó. Aí daqui. Eita que é rota, Judite. É? Mas com o tempo você vai se acostumando. Com o tempo você faz isso aqui voado. O que é que eu faço pra fazer mais rápido, né? Só dica atrás de dica, ó. Eu venho aqui nas foodzinhas. Você consegue craftar food de speed. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Alguma boa. Esse aqui, ó. Você consegue fazer uma dessa aqui. Azul e amarela. Normalmente eu crafto lá. Venho e uso isso aqui, ó. Aí você vira como. Fica fazendo o jumpzinho. Vai voado. Tem nesse acampamento aqui. Você vai achar. Aí depois você volta. Tem aqui. Aqui tem muito. Aqui, ó. Se não me engano, tem aqui. Você acha aqui. E acha. Eu acho aqui também. E aqui. Você vai ver os bichinhos piscando. Vai ficar bem facinho. Eu vou dividir os assuntos dos vídeos. Por tema que eu acho que é mais fácil. De todo mundo ver. Ah, falar um vídeo sobre. Só artefato. Tem aqui também. Um vídeo só sobre artefato. Um vídeo só sobre arma. Um vídeo só de race. Um vídeo assim que eu for pegando os bonecos. Foi equipando. Só aprendendo um pouco mais. Porque obviamente. Aqui o jogo é recém lançado. Todo mundo. Ninguém é dono da razão. Todo mundo tá aprendendo agora. Muita coisa que eu aprendo. Eu vim aqui passar pra vocês. Vim aqui. Faço o vídeo. Então. Com o tempo. A gente vai aprendendo. Vai pegando os bonecos também. Porque é difícil, né? Não dá pra mostrar todos os bonecos. Que tem que ter a roletada lá. Mas com o tempo. A gente vai mostrando tudo pra vocês. Aí aqui. Você vai encontrar. Artefato aqui. Aí você vai encontrar aqui umas moedinhas. Já sei até decorado. Já sei até que aqui tem moeda. Opa. Aquele ali eu não peguei não. Vamos ver o que é aqui. Opa. Um artefato. Olha. Tem esse aqui também. Vai até marcar. Que tava aqui. Eu não marquei. Isso aqui fica tudo douradinho pra você. É só você vir aqui pegar. E aqui não é. Aqui tem coisa também. Aqui tem artefato. E já era. Aí beleza. Terminou daqui. Você fez essa rota basicamente toda. Terminou aqui. Você vem pra cá. Eu gosto de ir pra cá. Vamos pra cá. Daqui pra cá. No comecinho. Vocês vão ficar olhando pro vídeo. Vão ficar jogando. Olhando pro vídeo jogando. Pro vídeo jogando. Pro vídeo jogando. Pro vídeo jogando. Que é pra ficar vendo onde é que eu dou teleporte e tudo. Vai demorar um pouquinho. Mas depois é ligeiro bala. Tem aqui ó. Aqui tem só o filé. Tem uns dois. Aí daqui. Dá o TPzinho pra cá. Dá o fly. Lá naquela cabaninha ali. Tem mais uns artefatos. Nem toda cabana que vocês vão ver. Que você pega artefato. Pode ser. É um local de respawn. Tem local que você vai na cabana. Pega o artefato. Mas ele não respawna. Então se você achar algum desses lugares. E não tá no vídeo. Você marca. Depois de umas 24. 48 horas pra ter certeza. Você volta lá. Se respawnar. Você fala. Judite. Achei um lugar. Achei um lugar. Faz o vídeo dois lá. Com mais lugares. Aí vai ser. Show de bola. Ó. Tem aqui né. Pegando um baganho assim ali. Fechou. Aí daqui. Vem pra cá. Os caras chegando na minha live. Judite. Eu só farmam dois caras de XP de artefato. Por dia. Passar fome. Eu tenho que matar 50 bichos ao redor do mapa. Chamar um monte de gente pra fazer isso rápido. E mesmo assim. É uma canseira desgraçada. Aqui. Você bota a musiquinha. Pega a cervejinha. Quem gosta aí. Eu não bebo. Não é mais que tem rei que gosta. Peguei uma aguinha. Sei lá. Um energéticozinho. Faz só curtindo. Ouvindo musiquinha. Tem aqui também ó. Tem mais pra cá. É com a Judite. Tá ficando muito cansativo macho. Não acaba não. Essa rota é essa. Você quer pegar o artefato também. Tá acabando. Só falta mais um. Aí você vem aqui. Alguém já viu esses negócios do pulo? Vai mais rápido. Você sabia que assim vai mais rápido? Uh. É. Outro strike player. Aí você vem aqui. O artefatozinho aqui. Ligeiro bala ó. Pegou aqui. Papo um prilipão doce. Aí vai ter mais outro aqui. Ei. Mais outro ali ó. Tô esperando por você. Ou. Aí você dá o teleportezinho. Aqui pra baixo. Não gosto de vir aqui do lado. Mais perto. E aqui do lado vai ter o último. Aqui termina a rota. Pelo menos a minha né. Aqui vai ter mais um. Cobrimos o mapa inteiro basicamente. Se você achou algum. Fala aí pra nós. Pra cá basicamente não tem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo aqui foi mais eu mostrando. Porque a galera quer saber onde é. Quer saber onde é que fica. Qual o mapa. Onde. Qual o lugar e tudo. Se eu só falasse não ia adiantar. Então esse vídeo foi um pouco mais explicativo. Como eu falei. Vão ter temas específicos. Rota de farmar XP pra artefato. Tá aí. Concluído. Deve dar uns 5 mais K de XP. Dá uns 50. Dá uns 55 artefato. Espero que vocês tenham gostado. Se você não sabia. Bota aí embaixo. Se você sabia. Comenta aí embaixo também. Mostra pro vizinho. Pra vizinha. Pro gato. Cachorro. Papagaio. Pra todo mundo aí. Que tá viciado nesse joguinho aqui. Aqui ó. É. Ó o garoto lobo. Vocês sabiam que a história dele. Família. Significa lupical. Né. Lupical não. É lupical. Então é nóis. Lupicante. Tamo junto. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E vejo vocês em até mais um vídeo. No marco. 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 No marco.